Talvez ele justamente conservasse em termos de divisão da esfera do amor o objeto de desejo dos homens, porque aquilo se impunha a ele, era algo sobre o qual ele não tinha escolha, era algo que se impunha, mas ele, de algum modo, se dirigia amorosamente a uma mulher, ao ideal de uma mulher. Isso acontece também com o Cole Porter, acontece a mesma coisa com o Cole Porter, a gente deve a inspiração do amor do Cole Porter à esposa, as lindas canções que ele fez, porque ele também, ele dormia com os homens, mas ele vivia todo o endereçamento amoroso à linda. Então, é interessante esses arranjos, essas saídas, nós humanos encontramos uma saída possível para lidar com o impossível do amor, volta a dizer que o Lacan vai dizer, o amor é sempre impotente diante da não-relação sexual, do impossível entre os sexos, e nós vamos fazer com isso. O que é possível? Somos bem-sucedidos algumas vezes, não somos tão bem-sucedidos em outras, os amores são eternos enquanto duram, relações são longas e nem por isso a gente pode dizer que elas fracassam quando terminam, porque a gente sabe o que é viver um tempo com alguém. Então, o amor traz para a gente essa questão, essa questão da devastação. A gente quer que o amor nos realize, mas o amor é bem vizinho da devastação. E aí, o livro da Helena Ferrante vai nos contar isso, porque é uma mulher que ali, vivendo um casamento com um homem que ela acredita amar, eles têm um casal de filhos e é um casal que, enfim, que se relaciona desde jovem, e numa tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa, as crianças brigavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor, ou seja, uma cena super familiar e isso vai obviamente instalar o caos, uma devastação na vida dessa mulher chamada Olga. Então, Olga, ao receber essa sentença de que o marido a estava deixando, ela vai viver um processo intenso de devastação. E o livro vai contar o que ela pode fazer com isso, o que ela pode fazer com o fato de de se ver rejeitada como lugar de amor, objeto de amor para esse homem. E aí? E aí? E aí?